Fala pessoal, siga com vocês, trazendo hoje mais um vídeo de Monster Hunter, dessa vez mais uma build aqui voltada pra Iceborne, tá? Dessa vez uma build de Hammer, tá? Uma build bem legal que eu fiz aqui. Começando aqui com os status da build, ela tem 1331 de ataque, a afiação dela é branca, afinidade em 15%, elemento nenhum, é uma build de dano puro, tá? A defesa fica por 519, eu tô tentando manter a defesa dessas builds acima do 500, porque a gente sabe que a Iceborne dos Monstros vão ser mais difíceis, então acredito eu que uma defesa elevada vai fazer uma diferença aí pra quem vai começar em Iceborne, então uma build com uma defesa um pouco elevada, acho que vai ser legal, tá? As resistências ficam em menos 4 fogo, menos 2 água, 10 de raio, menos 9 de gelo e 3 de dragão, as resistências até que estão mais ou menos ok ali, isso daí dá pra resolver com a cantina da... ali com os gastos da cantina, né? Então é bem tranquilo. E falando pra vocês em relação aos equipamentos, tá? A gente tá utilizando aqui o Martelo Taroth Sono, tá? É um Martelo que dá 1066 de ataque, ele tem um aumento de ataque ali, por isso que o ataque dele tá um pouquinho elevado, a afiação dele é branca, tá? Tem um bom pedaço de afiação branca, a afinidade dele é 0, ele tem um engasso de 3 espaços e ele tem elemento oculto de sono. O equipamento de cabeça é o Tapa Olho Dragão Rei, garante pra gente 2 pontos de exploração de fraqueza e um engasso de 3 espaços, o peito é a Iretikov Trofe Alpha, tá? Que garante pra gente um engasso de 1 espaços, porém garante 2 pontos de resistência ao tratamento, 2 pontos de reforço crítico, o Avan Bastos de Draken Alpha também, garante pra gente 2 engasso de 2 espaços, 2 de olho crítico, 1 de reforço de ataque, Cinturão do Valhazak Y, garante pra gente 3 engasso, sendo eles 1 de 2 espaços e 2 de 1 espaço, velocidade de regeneração 2, ataque de dragão 1, e Grevas de Draken que garante pra gente aí o engasso de 2 espaços, reforço de ataque 2, reforço crítico 1. O amuleto que a gente tá utilizando é o amuleto de tampões, tá? A gente tem essas habilidades aqui na build, ficam em tampões 5, reforço de ataque 5, resistência a atudamento 3, olho crítico 3, reforço crítico 3, exploração de fraqueza 3, velocidade de regeneração 2, ataque de dragão 1, deslizamento de afinidade 1 e reforço no elemental 1, tá? Uma build que tá bem sucinta, eu tô gostando bastante como ela tá funcionando, tá? E explicando aqui um pouquinho pra vocês em relação às habilidades. Então, as habilidades, por ter duas partes do set de Draken, set do Berremote, a gente tem a habilidade Alma de Dragão, que aumenta o dano elemental dos ataques com salto. Essa habilidade aqui é bem inútil, porque é build, como eu falei pra vocês, é um build de dano puro, então essas habilidades, essa habilidade que vocês podem meio que ignorar, tá? Ela tá aqui só por conta que a gente tá utilizando duas partes do Draken mesmo. A gente tem o tampões 5, que eu acredito ser uma habilidade bem interessante aí pra evitar você tomar os berros enquanto você estiver fazendo o deslizamento do martelo, ou até mesmo dando o combo do martelo. Então, a habilidade que eu gosto de utilizar, então tá na minha... a maioria das minhas builds tem tampões de armas lentas, tá? Então, a habilidade que eu gosto bastante de utilizar em armas lentas. Reforço de ataque 5, garante pra gente 15 de ataque e 5% de afinidade. Resistência atordoamento 3, evita completamente os atordoamentos, então você não vai ser atordoado com essa build, isso é certeza, tá? Olho crítico 3, garante pra gente 10% de afinidade. Reforço crítico 3, aumenta o nosso dano causado por danos críticos em 40%. A gente tem exploração de fraqueza 3, que os ataques que atingem os pontos fracos têm 50% a mais de afinidade. A habilidade bem bacana, ela vai ser alterada em Houseborn, porém isso daí a gente fala pra outro vídeo, mas não vai ficar muito diferente do que tá agora não, tá? Velocidade de regeneração 2, garante pra gente... na verdade, ela triplica a velocidade que a gente recupera o dano recuperável, que é bem interessante. Então a gente tem também ataque de dragão 1, que isso daqui também realmente é do saldo 7, não tem porque você tá utilizando essa habilidade, é só por conta do cinto do Vorazak, tá? Então ela vem de brinde aí. E deslizamento de afinidade, que após o deslizamento a afinidade aumenta em 30% por um curto período, é bem interessante para a Hammer essa habilidade de deslizada de afinidade. E reforço não elemental, porque é auto-explicativo, né? Build de dano puro tem que ter reforço não elemental, é uma habilidade extremamente importante para qualquer build de dano puro, tá? E voltando aqui pra mostrar pra vocês em relação aos engastes, tá? E os adornos. A gente tem aqui até que razoar... tem bastante, no caso, espaço de engaste, tá? No martelo eu tô utilizando um amuleto de tampões 3, no tapa-olho mais uma joia de tampões, tá? Pra fechar aí os nossos tampões em 5, no peito uma joia de especialista, no braço a joia sem elemento e uma joia de ataque, no cinturão eu tô utilizando a joia deslizante, uma joia do resoluto pra fechar nosso atornamento em 3, mais uma joia de ataque, e na grevas uma joia atenuadora pra fechar nossa exploração de fraqueza em 3, tá? Como eu disse pra vocês, essa é uma build que tá funcionando muito bem, eu gosto bastante dessa build, e é como eu falei pra vocês, é uma build pronta pra S-Born, pra começo de S-Born, tá, pessoal? Não é uma build pra você chegar lá e bater na Valkyana, é uma build pra você começar o game, e não tendo uma dificuldade muito grande nos monstros iniciais ali de S-Born, acredito que essa build tá bem legal pra quem vai começar, e conforme você vai evoluindo a S-Born, você vai alterando a build, vai melhorando a build, claramente, né, e você pode até mudar o estilo da build completamente aí com a S-Born, as novas habilidades, tá? Bom, mas no vídeo de hoje é isso mesmo, pessoal, espero que vocês tenham gostado da build, se gostaram e poder deixar um like, eu agradeço bastante, e se não for inscrito, se inscrevam, para mais conteúdo de Monster Hunter e outros jogos. Vejo vocês no próximo vídeo e até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho